Hello, guys! Teacher Murilo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre como lidar com os phrasal verbs. Então, vem comigo! Bom, para nós começarmos essa conversa, é importante você entender primeiramente o que é phrasal verb. Traduzindo ao pé da letra, significa verbo frasal. No plural, verbos frasais. Tá, o que é um verbo frasal? Um nome meio que já diz, né? É um verbo composto por mais de uma palavra. Bom, basicamente, aqui nós vamos hoje compreender como estudar os phrasal verbs. Por que eles são tão complicados de compreender, de memorizar, de praticar, de utilizá-los nas sentenças que nós formulamos. E, bom, hoje, para nós trabalharmos aqui de uma forma melhor e mais prática, Eu selecionei 10 phrasal verbs, esses aqui que vocês estão vendo aqui na tela do lado esquerdo. Então, por exemplo, go back, wake up, look for, get by, look after, come up with, call off, turn on, black out, carry on. Bom, o que todos eles têm em comum? Então, o verbo que inicia cada um desses phrasal verbs não tem nada a ver com a tradução literal da junção das palavras. Então, eu vou dar aqui um exemplo bem simples, ó. Vamos falar aqui desse aqui, ó. Call off. Bom, se a gente for traduzir palavra por palavra, né? Call significa ligar, chamar. Off, a gente vê naqueles brinquedos infantis, né? Quando a gente tinha lá o on e o off. O off, basicamente, significa o desligado, não é? Digamos assim. E aí, você pega esse call off e traduz ele para cancelar, suspender. Quer dizer, uma tradução completamente diferente do que exatamente aparenta ser. Um outro exemplo bem comum é este phrasal verb aqui, ó. Come up with. Você pensa assim, né? Come significa o verbo vir. Beleza. Up, bom, significa para cima, não é? Algo que tem a ver com para cima. With significa com. Tá, mas e aí? O que significa essa junção? Come up with significa inventar algo novo, propor algo novo, pensar em alguma ideia nova. Basicamente, trazer à luz a existência de algo novo. Isso é o que significa o phrasal verb come up with. Aí, você analisa isso comigo e pensa, como que eu vou lembrar? O que significa cada uma dessas palavras? Bom, é sobre isso que eu quero falar nesta noite com vocês. E bom, para nós começarmos, eu quero que você entenda uma coisa. Existem mais de 600 phrasal verbs em inglês. Se você está começando a estudar os phrasal verbs e você acha que, de alguma maneira, você vai decorar literalmente todos, eu quero falar para você que isso vai levar muito tempo e talvez você nem decore o significado e o sentido de todos eles. Mas eu quero te mostrar uma coisa. A cada palavra, a cada phrasal verb que você aprender nessa jornada do inglês, você vai perceber que a única maneira de você realmente manter isso dentro da sua mente é aplicando esses phrasal verbs na prática. Nós até poderíamos aqui fazer um jogo de memorização. Eu poderia até escrever na frente aqui a tradução de cada uma. E você aí, em mais ou menos uns 30 minutos, se esforçar para decorar o que cada um significa. Até poderia ser eficiente. Porém, a longo prazo, a tendência de você esquecer tudo isso é muito fácil. Por essa razão, eu decidi aqui debulhar cada um desses phrasal verbs. Nós vamos aqui, ao longo dessa aula, trabalhar com frases para cada um deles, para que você entenda de fato como que eu posso utilizar cada um desses phrasal verbs aqui. Lembrando que isso aqui é só um punhado de uma coisa muito grande. O que estamos vendo aqui, basicamente, é uma gota. O que nós não conhecemos, basicamente, é um oceano. Então, se você está me assistindo nesse momento, se você está afim de estudar e mergulhar nos phrasal verbs, a minha dica para você é, estude de pouco em pouco. Não tente colocar na sua cabeça 30, 40, 50 phrasal verbs de uma vez, porque se você não aplicá-los à medida que você aprende, a tendência de você esquecer é muito maior. Por isso, nós vamos fazer exatamente o seguinte aqui. Para cada um desses phrasal verbs, eu separei três frases de como nós podemos utilizá-los. E se você está me acompanhando aqui com paciência, com vontade de mergulhar nesses phrasal verbs, eu te aconselho a sentar, pegar seu caderno, pegar uma caneta e escrever basicamente tudo o que eu vou demonstrar para você aqui nessa lousa, nesse quadro. Eu vou mostrar para vocês que é possível vocês se acostumarem com cada phrasal verb que vocês aprenderem nessa jornada do inglês. Basta vocês praticarem com eles da maneira correta. Então, para nós começarmos essa jornada, eu vou começar aqui com o phrasal verb go back. Vamos lá. Então, esse é o primeiro phrasal verb desta noite. Go back. Bom, é importante primeiramente entendermos que go significa o verbo ir. E back significa de volta, atrás. Sempre algo que se relaciona a para trás. Então, go back, basicamente, significa o phrasal verb voltar. Então, ir de volta, go back, voltar. Este é até um phrasal verb fácil de lembrar, porque você vai ver. Go para frente. Back, voltar. Existe até aquele filme chamado Back to the Future. Quem aí já ouviu falar desse filme aqui? Back to the Future. Que nós traduzimos aqui no português para de volta para o futuro. Back to the Future. Então, o back dá sempre aquela ideia de atrás, para trás. Então, go back, voltar. E aí, vamos lá. A primeira frase que nós vamos analisar aqui com go back é essa aqui. We need to go back right now. We need to go back right now. Bom, primeiramente, we need, esse we need aqui no começo, significa nós, precisamos. E aí, to go back, voltar. E aí, right now, significa agora mesmo. Você pode falar agora mesmo ou bem agora. Então, quando você quiser dar um sentido de algo específico, aquele momento específico. Right now. Se eu só falar now, we need to go back now, nós precisamos voltar agora. Agora, se eu falo we need to go back right now, é bem agora, exatamente agora. Nesse exato instante. Então, go back, retornar, voltar. Vamos para o próximo exemplo, então, depois dessa frase. I am going back to my city. I am going back to my city. Então, gente, olha só. I am, eu estou, verbo to be, going back, voltando. O que eu fiz? Eu peguei o go back e coloquei ele no contínuo, no presente contínuo. I am going back to my city, para minha cidade. Então, basicamente, nós temos aqui, eu estou voltando para minha cidade. Então, esse foi o segundo exemplo com go back. I am going back to my city. Eu estou voltando para minha cidade. Vamos para o terceiro exemplo do go back. Eu fiz questão de conjugar o go back para o passado. E como nós sabemos, não sei se você sabe, mas fica aqui a novidade. O passado de go é went. É um verbo irregular que a gente chama no passado. Murilo, o que são verbos irregulares? Bom, verbos irregulares é quando, no passado, a palavra muda completamente. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Cook, cozinhar. No passado, cooked. Então, nós temos aqui o cozinhei e o verbo cozinhar, certo? Só que o verbo irregular, ele não utiliza esse ed, essas duas letrinhas que nós estamos vendo aqui no final. Basicamente, é isso que acontece com os verbos irregulares. Eles são literalmente transformados. Eles mudam completamente no passado. Então, se eu pego lá o verbo encontrar, find. No passado, o verbo irregular vai ficar found. Um outro exemplo também bem comum. Se eu pego o verbo speak, e eu vou falar eu falei, I spoke. Então, irregulares. Quer dizer o quê? Que eles são transformados para o passado de uma maneira bem diferente. Tá, mas beleza. Estamos falando aqui de verbo irregular. O que isso tem a ver com o phrasal, o verbo go back? O que tem a ver, basicamente, é que aqui, na hora de falar no passado, ao invés de falar go back, eu vou falar she went back. Então, basicamente, essa frase aqui, she went back to her city. She went back to her city. Basicamente, went back significa voltou, retornou. Uma coisa interessante para nós analisarmos nessa frase é que, falou aqui, to her city. Her aqui é visto como dela. Então, para a cidade dela. Nós até poderíamos traduzir para ela voltou para a sua cidade. Só que esse sua, na verdade, é a cidade dela. Então, nós podemos até traduzir para a cidade dela. She went back to her city. Isso é importantíssimo, entender também o tempo verbal do phrasal verb, tá? Então, se o verbo é go back e o passado do go é went, então, obviamente, went back. Então, fica aqui o terceiro e último exemplo do phrasal verb go back. E o segundo phrasal verb que nós vamos falar aqui é o phrasal verb wake up. Bom, vamos entender aqui melhor, então. Nós temos o wake up, que significa acordar. Nós temos um bem semelhante aqui que eu não coloquei nessa lista, que é o get up. Que quando nós falamos rápido, nós pronunciamos get up. Get up. Muita gente considera o get up como acordar. Só que aqui tem um detalhe. O get up, ele está mais para o sentido de levantar. É interessante que eu assistia muitas lutas de UFC e é interessante que na hora que o cara estava, né, caindo, o treinador sempre gritava, get up, get up, boy. Tipo, levanta, né, vamos. Esse get up é o levantar. É interessante que eu posso perguntar para a pessoa assim, ó. Ó, vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. O what time, vamos perguntar aqui, a famosa pergunta, que horas você acorda? What time do you wake up? Olha só a minha pergunta. Que horas, what time do you wake up? Você acorda. É importante você entender que esse wake up é acordar. Se eu, por acaso, trocar esse wake por get, vai ser o quê? Que horas você levanta. E todos nós sabemos que acordar não é a mesma coisa que levantar. Você pode muito bem acordar uma certa hora e levantar muito depois. Então, gente, só um parênteses aqui, tá? Nós não vamos falar sobre o get up nesta aula, mas é para mostrar essa diferença, porque talvez você esteja vendo aqui o wake up e lembre-se. Nossa, mas na escola, no meu curso, eu aprendi que get up também é acordar. Na verdade, get up é mais levantar do que necessariamente acordar. Então, vamos lá, gente. A primeira frase que eu coloquei como exemplo do wake up é isso aqui, ó. I don't like to wake up early. I don't like, uma frase no negativo do simple present, presente simples. Eu não gosto. I don't like. E aí, depois, temos o to wake up early. Então, wake up, a gente aprendeu agora a acordar, né? Eu não gosto de acordar. E aí, temos o early. Para quem não sabe, significa cedo. Então, basicamente, I don't like to wake up early. Eu não gosto de acordar cedo. Bom, segundo exemplo, então, que eu separei aqui com o wake up é no passado. Olha só que interessante. O passado de wake é woke. Então, basicamente, se eu quero falar ela acordou ou até mesmo eu acordei, tanto faz. Você pode trocar as pessoas aqui quando você for estudar aí no seu caderno, na sua casa. É importante você treinar o máximo de possibilidades com o máximo de pessoas que você pode. Lembrando que nós temos aí I, you, he, she, it, we, they. Você tem todas essas pessoas para você trabalhar possibilidades de frases para você estudar os phrasal verbs, certo? Por que eu estou falando isso? Porque não basta só você chegar aqui, bater o olho e entender isso aqui. Tem gente que se contenta só com isso aqui. Bom, bate o olho e wake up acordar de boas. Só que é importante você praticar frases com ela para que você se acostume, não só se acostume a escrevê-las, mas a ouvi-las e também a falar, tá? Então, enquanto você está aqui me acompanhando, é importante você repetir essas frases, tá? Não leia só mentalmente e não fique também só me ouvindo, tá? Enquanto você está aí assistindo, repete, fala, verbaliza, coloca isso para fora, ok? Então, vamos lá. No passado ficou woke up, woke up. Então, você vai falar comigo aí, she woke up late today. She woke up late today. Basicamente é, ela acordou tarde hoje. Nós colocamos late aqui como oposto do early. Então, basicamente, ela acordou tarde hoje. Então, é isso aí, gente. Este foi mais um exemplo do wake up, só que no passado. Woke up. Todos os phrasal verbs que você for aprender na sua jornada de phrasal verbs, é importantíssimo você treinar também no passado, tá? Senão, você fica muito preso ali no presente só e, às vezes, nem tem ideia de que wake no passado é woke, tá? Então, treine as possibilidades, tá? Você vai ouvir eu falar muito aqui sobre você trabalhar as possibilidades, tá? Você trabalhando as possibilidades, você cria fundamento, você cria raiz naquilo que você está estudando. Impede que esse assunto simplesmente suma da sua cabeça daqui a um tempo. Então, tudo que você for estudar, não estude de maneira acumulativa. Não vai somando coisa. Vai se aprofundando em cada ponto, beleza? Segue esse conselho, tá? É algo que funcionou comigo e algo que funcionou com muita gente que estudou comigo. E é isso aí, gente. Uma das estratégias que eu falo pra você nessa noite é se aprofunde mais do que acumule, ok? Último exemplo com woke up. Olha só que interessante. He woke up on time. Basicamente, esse on time significa na hora. Sabe quando você quer falar assim, nossa, ele acordou na hora. Então, basicamente, ele acordou na hora. He woke up on time. Então, este foi o terceiro exemplo com o phrasal verb wake up. Bom, o que eu aconselho você até aqui? Vai gravando aí os phrasal verbs que você já viu até aqui, tá bom? E vai produzindo frases junto comigo, tá bom? Vai formulando aí na sua cabeça. Que frase que eu posso pensar? Que frase que eu posso bolar com wake up? Você fazendo isso, a tendência de você esquecer é bem menor. Então, vamos lá, então, para o próximo phrasal verb, que é o look for. Bom, basicamente, look for significa procurar. Então, gente, look for procurar, tá? É interessante. Por quê? Porque o look você vai ver em diversos phrasal verbs, tá? E vai depender sempre do sentido que vem depois. Look for é uma coisa. Look at é outra. Look after é outra coisa. E qual que é o segredo, então, Murilo? Tem um jeito certo de decorar? Não. Vai se acostumando com cada uma, tá? Este é o segredo. Então, vamos lá. Basicamente, o primeiro exemplo que eu separei aqui com look é este aqui, ó. I am looking for my brother. Então, eu coloquei mais uma frase aqui no presente contínuo com ing, tá? Este ing aqui representa contínuo, para quem não sabe. Então, I am, verbo to be, eu sou ou eu estou. Nesse caso, pelo fato de ser um verbo aqui depois com ing, vai ser eu estou, né? Então, eu estou procurando, certo? Meu irmão. Eu estou procurando, eu estou procurando meu irmão ou eu estou procurando por meu irmão. Então, basicamente. E é isso aí. Este é o primeiro exemplo bem simples do look for. Vamos para o segundo exemplo, então. I need to look for my shoes. I need to look for my shoes. Uma coisa muito interessante aqui em relação à pronúncia, é que quando eu pronuncio I need to, eu não falo I need to, I need to, eu falo I need to. Acaba meio que juntando ali, unificando os dois sons. Então, I need to. Eu preciso. Eu preciso o quê? Procurar meus sapatos. Então, vamos escrever aqui, né? É isso aí. I need to look for my shoes. I need to look for my shoes. Seguindo, então, para o terceiro exemplo do look for, olha só. Eu fiz aqui uma frase no passado na forma negativa. She didn't look for her parents. Então, ela, né? She. Esse didn't na forma negativa, lembrando que esse didn't é uma contração disso aqui, tá? Did not. E o que o didn't representa no inglês? Forma negativa no passado. Então, automaticamente, look for, procurar, vai ser procurou, procurei. Nesse caso, como é ela, então, ela não, lembrando que eu falei que é forma negativa, né? Então, ela não procurou. Mais uma vez, nós vemos o uso do her, que significa dela, aqui nessa frase. Então, her parents, pais dela, ao pé da letra, né? Ela não procurou os pais dela. Fica aqui um falso cognato. Parents não significa parentes, tá? É os famosos false friends. Falsos amigos, né? Sabe aquelas palavras que parecem uma coisa e, na verdade, são outras? Nós temos vários exemplos no inglês e um deles é isso aqui, ó. Class. Muita gente traduz isso para classe. Mas, na verdade, a tradução primordial dela é aula. Uma outra tradução também bastante comum. Student. Traduzimos muito para estudante. Mas é uma tradução que pode ser aluno. E sabe uma coisa interessante também? Isso aqui, ó. Falando em contexto de estudo, né? College. Você olha e pensa. Colégio, né? Mas, na verdade, é faculdade. Sabe, gente? Esses tipos de palavras existem. Há um monte no inglês, né? Tem bastante delas no inglês. Como é que eu faço, então, para, às vezes, diferenciar? É entendendo elas, tá? Estudando elas. Então, parents não é parentes. Simplesmente são os pais. Então, her parents, os pais dela. Poderíamos até adaptar para seus pais. Ela não procurou os seus pais, certo? No caso, se referindo aos pais dela, tá? Então, vamos para o próximo phrasal verb dessa jornada de hoje. É esse o phrasal verb aqui, ó. Get by. Murilo, o que significa get? Muita gente tem muita dificuldade com o verbo get. Afinal, ele significa diversas coisas, tá? Eu não vou falar para você aqui o que significa o verbo get, porque senão eu vou escrever aqui pelo menos umas 20 traduções. Sem brincadeira mesmo. O get, ele significa várias e várias coisas. No sentido de chegar, alcançar, pegar, ficar. Nós não estamos aqui para discutir sobre o get, tá? É importante entendermos que existem vários phrasal verbs com o get. E, nesse caso, get by significa algo como se virar, sobreviver. Sabe? Quando você quer falar assim que você sobrevive com aquilo. Ah, eu consigo me virar com isso. Ah, eu consigo sobreviver com isso. Eu consigo me virar com isso aqui. É basicamente nesse sentido. Então, não é o sobreviver no sentido de fazer força para viver, o survive. Não. É o sobreviver no sentido de você se virar com aquilo que você tem. Então, por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos com get by. Olha só que interessante. You could get by with that old computer. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui? You could significa você poderia. Get by. Vamos colocar aqui se virar. With that com aquele... E aí, old significa velho, né? E computer, computador. Então, com aquele computador velho. Basicamente, o que nós temos aqui, gente? Get by no sentido de se virar. Você poderia sobreviver com aquele computador velho. Você poderia se virar com aquele computador velho, tá? É interessante que o could aqui, ele poderia até levar um outro sentido do você, conseguiria se virar com aquele computador velho, tá? Você vai ver o could significar conseguiria também em diversos aspectos no inglês, tá? Bom, mas é isso aí. Primeiro exemplo com get by, se virar. E aí, vamos lá. O segundo exemplo com get by é este aqui, ó. I get by with a little help from my friends. Quando eu digo aqui, ó. I get by é eu me viro. Basicamente, né? Eu me viro ou eu sobrevivo. Eu sobrevivo com o quê? With a little help. Ao pé da letra. Com uma pequena ajuda. Só que pra gente não falar duas palavras, né? A gente pode falar aqui ajudinha pra adaptar, né? Eu sobrevivo com uma ajudinha. Eu me viro com uma ajudinha from my friends. Dos meus amigos, basicamente. Então, nós temos aqui o segundo exemplo com get by. I get by with a little help from my friends. I get by with a little help from my friends. Vamos, então, para o terceiro exemplo com get by. Sabe aquele sentido em que a gente utiliza o sobreviver, se virar, no sentido de uma quantia monetária? Por exemplo, vamos supor que em português você quer falar assim, ó. Eu consigo me virar com 10 reais. Eu consigo me virar com 50 reais. Sabe esse sentido que a gente fala do eu consigo me virar com uma certa quantia de dinheiro? Em inglês, você pode fazer isso com get by. Porém, quando você for citar algum valor em dinheiro, é importantíssimo você trabalhar com on. Então, I can't é uma frase negativa, né? Eu não posso, eu não consigo. Então, eu vou colocar aqui eu não posso, né? E aí nós temos ali o get by, né? Me virar. Eu não posso, não consigo me virar on 500 dólares com 500 dólares. Então, gente, toda vez que você for falar uma frase, fazer uma frase com... Se virar com uma certa quantia de dinheiro, você vai ter que usar o on, tá? Deixa eu colocar aí ele até pintado de rosa aqui para você não esquecer, tá? Get by on... E aí, 500 dólares. Este foi o terceiro exemplo com get by. E é isso aí. Vamos para o próximo phrasal verb de hoje, que é o phrasal verb look after. Bom, para nós entendermos melhor. Agora há pouco a gente falou aqui sobre o look for, que é o procurar, né? Agora vem o look after. Aí você olha e pensa, bom, after significa depois. E é fato. After significa depois. Aí você pensa, look after. O que tem a ver com depois? Não tem absolutamente nada a ver, tá? O que acontece aqui é o seguinte. Look after significa cuidar. Sabe aquele sentido de cuidar de algo, cuidar de alguém? Por exemplo, olha só que interessante. Se eu quisesse perguntar assim para você, ó. Você pode cuidar do meu filho? Can you look after my son? Então, você pode... É interessante que se eu estivesse afirmando, você pode cuidar do meu filho. Eu diria you can. Só que pelo fato de ser uma pergunta com o can, eu coloco o can para frente e fica can you. É interessante que na hora que você junta o an com o you, fica can you. Então, você pode cuidar de quem? My son. Do meu filho. E é isso aí, gente. Você pode cuidar do meu filho? Can you look after my son? Sabe uma curiosidade muito interessante em relação à pronúncia dessa palavra aqui, ó? Sun. Não sei se você já percebeu, mas a pronúncia do termo sun é a mesma do sun. E aí você pensa, essa aqui, tá com o u, significa sol. E essa significa filho, masculino. Tá. Aí você olha e pensa, as duas se pronuncia san? Exatamente. E se eu te falar que as duas palavras, elas têm literalmente o mesmo símbolo de acordo com o alfabeto fonético? Quer dizer o quê? Que elas duas têm literalmente a mesma forma de se pronunciar. Talvez você se pergunte, então, como é que eu faço para diferenciar quando é um e quando é outra? Basicamente, a resposta está em contexto. Vamos pensar aqui comigo em português mesmo. Você diria assim, o filho está brilhando no céu? Não, né? Você diria o sol está brilhando no céu. Ou você não falaria assim, por exemplo, meu sol é meu orgulho? Não, né? Dá para entender que é filho. Sabe? São frases completamente diferentes. Mas, apesar de serem palavras com sons iguais, literalmente iguais, são palavras que você vai utilizar em contextos muito diferentes. Essa é a razão pela qual você nunca vai conseguir confundir termos como estes aqui. E chega a ser interessante, porque dentro do inglês existem várias palavras que têm sons iguais ou sons muito semelhantes, né? E muita gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Meu, como é que eu vou diferenciar quando que é isso, quando que é aquilo? Quer ver um exemplo bem simples? Se eu quero falar, eu li um livro, eu falo, I read a book. Olha só, I read, eu falo isso aqui assim, I read. Se eu estou falando no passado, vamos citar aqui yesterday, ontem. I read a book yesterday. Beleza, eu li um livro ontem. Tranquilo. Mas você sabia que se eu quisesse falar, eu leio hoje? Por exemplo, I read a book every day. Eu quero falar aqui que eu leio um livro todo dia, every day. Eu vou escrever literalmente do mesmo jeito. Mas o que vai mudar? A pronúncia. A mesma palavra, só que pronúncias diferentes. Então, em cima é I read a book yesterday. E aqui, I read a book yesterday. Gente, como é que eu vou fazer para diferenciar na maioria das vezes? Com o texto, tá? Aqui tem a palavra yesterday. Importante entender a frase toda antes de ir traduzindo ali palavra por palavra, tá? Every day. Algo frequente. Rotina. Presente simples. Eu leio. Então, aqui em cima, eu li yesterday. E aqui embaixo, eu leio. Every day. Todo dia. Gente, isso é muito comum. E aí, por exemplo, você pega esse I read. Eu li. Aí, você pensa assim, nossa, mas tem uma palavra em inglês que tem literalmente o mesmo som de red. Exatamente. A cor vermelha. Quem aí você lembra da cor vermelha? Red. Não é head, tá? Se você fala head, corta isso aí da sua pronúncia, tá? Red. Então, red. Murilo, você tá dizendo que tem a mesma pronúncia do red? Red. Aí, você já pensa, nossa, inglês é muito complicado. Olha isso, a mesma palavra, mesmo som, basicamente, né? Palavras diferentes com som igual. Confunde, né? A primeira impressão que passa é que vai confundir. Ainda que eu usasse essas duas palavras juntas na mesma frase, você vai ver que não confundiria tanto assim. Olha só, se eu fosse falar que eu li um livro vermelho, pelo fato da cor vermelha ser uma qualidade, eu diria antes da palavra livro. Seria assim, ó, I read a red book yesterday. Eu li um livro vermelho ontem. Fala comigo, I read a red book. I read a red book. Dá pra identificar? Primeiro vem verbo, I read, e depois vem a cor, a red book, um livro vermelho. É aí que tá. Com texto. Eu não começaria a minha frase dizendo, eu vermelho, um li livro. Não, gente, não faz sentido algum. Então, embora sejam palavras que tenham o mesmo som, elas vão estar em contextos diferentes, em sentidos diferentes, tá? Quando me perguntam, professor, você confunde muito isso? Nunca confundi na minha vida, gente. E, ó, pra quem não sabe, eu estudo inglês desde 2001, tá? Desde quando eu tinha sete aninhos de idade, eu estudo inglês e eu nunca consegui me confundir com um negócio desse. Então, é aquilo. Pare de ficar dando atenção em coisinhas pequenas, que acha que vai confundir e muitas vezes nem confunde, tá? Dando sequência, o próximo exemplo que eu tenho aqui é este aqui, ó. Basicamente, quando eu falo I hate, é eu odeio, tá? Tá no presente essa frase aqui, então. Eu odeio, I hate, eu odeio o quê? To look after, vocês perceberam que na maioria das vezes, né, tem um to entre dois verbos, tá? Porque esse aqui, ele não tá conjugado, ele está no infinitivo. Então, cuidar, eu odeio o quê? Cuidar, esse cuidar, ele tá no infinitivo, ele não tá conjugado. Por essa razão que nós temos um to. Repare isso em todas as outras frases que nós produzimos aqui em cima. A maioria delas tem um to entre dois verbos. Por quê? O que tá conjugado aqui é o hate, eu odeio. O segundo não está conjugado. Por isso que tem um to look after. Então, eu odeio cuidar. E é interessante que não tem dos, dos meus irmãos. Não tem, só tem, eu odeio cuidar meus irmãos. Dos meus irmãos. Uma coisa que é muito interessante pra você que tem irmãos e irmãs. Se fosse irmãs, seriam sisters. Ok, beleza. Esse caso, você tem irmãos e irmãs de ambos os sexos. Sabe quando você tem vários irmãos e várias irmãs? Ou de repente você tem um irmão e uma irmã? Você não pode de forma alguma falar brothers. Por quê? Porque você tem um menino e uma menina. Um homem e uma mulher. O que você vai falar então? Você vai falar o termo siblings. Siblings. Quem não sabe, siblings significa irmãos ou irmãs. É o famoso irmãos de ambos os sexos. Quando você não está se referindo se é homem e irmãos e mulher. Não. Está ali misturado. Beleza? Deu pra entender essa lógica, gente? Por exemplo, no meu caso, eu tenho irmãos e irmãs. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um irmão e uma irmã. Então, como é que eu falo? Siblings. Tá? Ambos. Não posso falar só brothers e nem só sisters. Não funciona. Então, siblings envolvendo os dois sexos. Então, basicamente, este é o segundo exemplo com look after. Vamos agora para a terceira representação com look after. Olha só. Who's looking after the store? Aqui eu estou citando um exemplo de que o look after, ele não necessariamente pode ser usado apenas para cuidar de pessoas. Você pode usar o look after no sentido de tomar conta. Sabe o verbo tomar conta que a gente fala no português? Você pode tomar conta do meu celular? Você pode tomar conta da minha bolsa? Aqui nessa frase, who's looking after the store? É uma frase que está dizendo aqui, who is. Tá? Who is. Juntamos para who's. Who's. Então, quem está. Quem está é só o que está dentro aqui. Who's. Quem está cuidando. Ou, melhor ainda, quem está tomando conta. The store. Quem está tomando conta da loja. Então, está aqui um exemplo de tomar conta. Então, levando em consideração que look after não é só cuidar de uma pessoa. Também é cuidar de algo. De algum objeto. Ou até mesmo tomar conta de algum lugar. Bom, então, seguindo aqui para o nosso próximo phrasal verb. Nós temos aqui o come up with. Bom, vamos lá. Murilo, é aquele phrasal verb que você falou lá do vir para cima com. E aí, o que significa esse negócio? Gente, basicamente, come up with significa inventar. Pensar em algo novo. Bular uma coisa nova. Descobrir algo. Gente, tudo isso no sentido de você criar algo. Pensar algo. Colocar a mente criativa para trabalhar. Isso é o fato de desenvolver uma coisa nova. Come up with. Eu vou citar aqui três exemplos de como você pode utilizar o come up with. Olha só que interessante. Se eu quisesse perguntar para você assim, ó. Is this the best you can come up with? Basicamente, o que eu estou perguntando aqui, ó. Is this, este é, isto é, isso é. Isso é the best, o melhor. You can, significa basicamente que você pode. E aí, olha só, come up with, podemos traduzir para isso é o melhor que você pode inventar. Isso é o melhor que você pode desenvolver. Isso é o melhor que você pode criar. Isso é o melhor que você pode propor. Isso é o melhor que você pode sugerir. Vamos colocar aqui como sugerir. Inventar, propor. Você percebe que tem várias traduções, tá? Tem vários sentidos que você pode utilizar isso aqui. Mas você percebe que é sempre no sentido de o quê? De propor uma ideia nova. De propor um pensamento novo. De propor uma ideia criativa. Certo? Eu vou citar aqui um outro exemplo. Olha só que interessante esse aqui, ó. I need to come up with something. Aqui nós podemos traduzir o come up with para inventar. Olha só. Então, I need to, mesma coisa. Eu preciso inventar. E aí nós temos aqui no final da frase um something. Algo. Eu preciso inventar algo. Eu preciso descobrir algo. Eu preciso desenvolver algo do zero. Eu preciso pensar em alguma coisa nova. Este é o sentido que está passando este phrasal verb come up with. É interessante que tem uma cena que eu já analisei aqui no YouTube. Que é do filme Universidade Monstros. E é uma cena que o Sully, o personagem Sully. Todo mundo lembra? Aquele monstro verde, cheio de bolinha roxa. Ele fala para o Mike assim, ó. You're the great Mike Wozowski. You will come up with something. Dá só uma olhada no que exatamente ele fala com o phrasal verb come up with. You're the great Mike Wozowski. You'll come up with something. O que ele está dizendo basicamente? Você é o grande Mike Wozowski. Você vai inventar alguma coisa. Você vai criar alguma coisa. Você vai. Então tem um will ali, indicando o futuro. You will come up with something. Este é o sentido do come up with. Desenvolver algo novo. Criar algo novo. E por aí vai. O próximo exemplo com come up with. Olha só que interessante. What excuse did she... Qual desculpa? Ao pé da letra. Qual desculpa? Então excuse seria uma desculpa, né? Qual desculpa? Did, pergunta no passado. Ela, né? She, ela. Não importa o que eu traduzo a isso. Kamapueth. O que importa é que vai estar no passado. Certo? Did. Então, qual desculpa ela... Sabe quando você fala aquele negócio assim? Qual desculpa ela inventou? Ou nós poderíamos até traduzir essa frase para... Com qual desculpa ela apareceu? Ó, são sentidos semelhantes. Qual desculpa ela inventou? Com qual desculpa ela apareceu? What excuse did she come up with? Este é um sentido para você utilizar o come up with. O sentido de inventar uma desculpa. O que ela inventou agora? O que ela disse agora? O que ela pensou agora? Então, essa é a ideia do come up with. Inventar algo, desenvolver algo novo, propor algo. Até mesmo aparecer no sentido de uma desculpa, né? Então, gente. O próximo phrasal verb que nós vamos falar aqui é este aqui, ó. Call off. Vamos lá, Murilo. O que que quer dizer call off? Call off, basicamente, significa cancelar, suspender, até mesmo em alguns contextos, parar. Bom, eu vou dar aqui três exemplos de como que você pode usar o call off. Vamos lá. Primeiro exemplo. If we have much more rain, the game might be called off. Primeira coisa que eu fiz. Peguei o call off e conjuguei ele para o passado. Então, cancelar, suspender, ficou cancelado, suspendido. Então, basicamente, essa frase quer dizer o quê? If we have, se nós tivermos, tá no presente, tá? Se nós tivermos, much more rain, significa basicamente muito mais chuva, vírgula. Linha de baixo, the game, significa o jogo, tá? The game, o jogo. Might be, poderia ser, ou nesse caso, eu ficaria até melhor se traduzir para pode ser. O might, levando um sentido aqui de possibilidade. Se nós tivermos muito mais chuva, o jogo pode ser called, não é called, tá? Não é called, não é do jeito que você está vendo aqui, called, called. Você vai falar call, vai falar assim, called, called. Ignora o E ali, tá? Called, called off, called off. Então, cancelado, ou você pode também traduzir para suspendido. Então, quando você quer utilizar o verbo em inglês, cancelar, no sentido de suspender algo, desmarcar algo, para ser remarcado um outro dia, você vai usar o call off. Então, basicamente, essa frase significa, se nós tivermos muito mais chuva, o jogo pode ser suspendido. E é isso aí. Seguindo, então, para o próximo exemplo com call off. Olha só que interessante. We have to call off the meeting with the new client. Então, nós temos aqui, we have, nós temos, né? Literalmente, o que eu falei, nós temos. We have. Nós temos que o quê? To call off. Nós temos que cancelar. Mesma coisa, você pode traduzir para suspender, tanto faz. Nós temos que cancelar o quê? The meeting, que significa a reunião. Então, para quem não sabe, meeting significa reunião. E aí, depois, with the new client, com o novo cliente. Está aqui um exemplo. With the new client, com o novo cliente. Então, o que nós temos aqui, gente? Nós temos que cancelar a reunião com o novo cliente. Podemos traduzir também o cancelar para suspender. Fica aí as duas opções para você, a seu critério, traduzir. Seguindo, então, para o próximo exemplo, nós temos isso aqui, ó. Call off your dog. Aí, você pensa assim, cancele seu cachorro, suspenda seu cachorro. Call off your dog. Não faz sentido nenhum. Você pode, lembra que eu falei aqui em cima, você pode utilizar o call off no sentido de party. Segura aí seu cachorro. Call off your dog. Então, nós podemos traduzir basicamente para party seu cachorro. Então, consegue imaginar um contexto que você está andando na rua, a pessoa está com o cachorro e o cachorro está descontrolado. E você pode falar, call off your dog. Segura seu cachorro, para o seu cachorro, tá? Call off your dog. Suspenda, cancele. O fato do ataque do cachorro, depende. Mas esse é o sentido que passa. Cancelar, suspender, parar. Algo que precisa ser parado. Certo, gente? Então, é isso aí. Vamos, então, para o próximo phrasal verb. Eu trouxe aqui o phrasal verb turn on. Bom, em alguns contextos ele significa ligar. Em outros contextos ele significa também excitar. Excitar, de ficar animado, empolgado. Então, vou colocar aqui também se animar. Então, gente, você tem esses três sentidos aí para utilizar o turn on, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos, então. Eu posso utilizar o turn on para objetos que são eletrônicos e que ligam e desligam. Computador, celular, televisão. Posso até me referir a luz, lâmpada. Turn on, ligar. E é interessante porque a gente tem o contrário do turn on, que é o turn off, que é o desligar. Então, se turn on é ligar, turn off, desligar. Fica aqui o segredo, a dica. Então, aqui essa pergunta, olha só. Is your computer turned on? Basicamente, o que eu estou perguntando? Is your computer, seu computador está? Is, está vindo primeiro porque é uma pergunta, né? Então, seu computador está? Turn it on significa ligado. Gente, se você tem dificuldade para entender perguntas com o verbo to be, tá? Is your computer, por que que vem primeiro? Esse negócio complica tanto, esse negócio de ficar invertendo a ordem. Tá, esse negócio de verbo to be, ser ou estar, por que que não é, é seu computador, né? Por que que é estar seu computador? Por que que inverte a ordem? Ó, pra você que tem dúvida, que tem algum questionamento em relação a qualquer estrutura que você tenha visto aqui no verbo to be, é importante você saber uma coisa. No próximo mês, em agosto, tá? Logo na primeira semana de agosto, eu vou abrir vagas, eu vou abrir matrículas para a minha primeira turma do meu curso chamado Descomplicando o Verbo to Be. E antes que você pense que o verbo to be é somente para iniciante, é somente conteúdo básico, eu posso te provar lá no meu Instagram que o verbo to be está presente em todos os níveis do inglês. Desde o mais básico até o nível mais avançado, você vai ver estruturas do verbo to be o resto da sua vida. Tá? Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, me segue lá no Instagram, manda mensagem para mim que eu te explico como que vai funcionar tudo isso. Na próxima semana, eu avisarei aqui, farei um vídeo explicando como que será esse curso Descomplicando o Verbo to Be. Será um curso com exatamente 30 aulas, tá? Será um material bem legal aí para a gente trabalhar do básico ao avançado. E é isso aí, gente. Na próxima semana, eu vou trazer mais detalhes por aqui, mas é só para você ter em mente que tem coisa boa vindo por aí, tá? Bom, então tá aí. Se você quiser fazer parte da minha primeira turma, esteja nessa comigo. Então, basicamente, nós podemos traduzir essa frase aqui para Agora, se o computador está ligado, is your computer turned on? Então, aqui ligado, né? Turn it on. Agora, vamos ver outro exemplo do turn on. Fora desse contexto de ligar, desligar. Olha só que interessante. Primeira observação, he turns on. Não é ele liga, tá? Aqui, tá relacionado ao verbo se animar, se empolgar. Então, e outro detalhe importantíssimo aqui, que se eu estou afirmando no presente e na terceira pessoa... Murilo, o que é terceira pessoa? Não é a primeira e nem a segunda. Quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa é eu, I. Segunda pessoa, você, you. Então, terceira pessoa, ele. Imagina um triângulo aqui entre a gente. Eu, você, ele, ela é a terceira pessoa. É sobre quem nós estamos falando. É o famoso fofocar sobre alguém. Então, aqui eu estou falando sobre outra pessoa. Ele se anima, ele se empolga. He turns on. E toda vez que você afirma na terceira pessoa, no presente, você precisa colocar um S no verbo que vai vir adiante. Então, he turns on. Eu estou dando um exemplo simples, tá? Como turns on, mas isso funciona para qualquer outro verbo. Se eu quero falar, ele gosta de queijo. Eu diria, he likes cheese. Basicamente, se eu quero falar, ela gosta de dançar. She likes to dance. O que tem em comum nessas duas? As duas têm S depois do verbo, porque estão conjugadas na terceira pessoa singular no presente. Então, fica aqui uma grande curiosidade sobre o simple present. Basicamente, nós traduzimos essa frase para ele se anima. Ele se anima quando? Tem literalmente a palavra quando aqui, é o when. Ele se anima quando ele, he, e olha só o exemplo que eu acabei de falar. Ele vê, he sees. Então, see é o verbo ver. Mas por estar conjugado na terceira pessoa do singular, no presente, ele vê, he sees. Então, ele se anima, ele se empolga quando ele vê, the mountains, as montanhas. Então, está aqui mais um exemplo com turn on. Ele se anima, he turns on when he sees the mountains. Então, ele se anima quando ele vê as montanhas. Vamos, então, para o terceiro e último exemplo com turn on. Este é um exemplo um pouco diferente, olha só. Fast music with a good bit turns me on. Espera aí, por que que o phrasal, o verbo está separado? Talvez seja a primeira coisa que você pensou aqui. Por que que agora está turns me on? Bom, primeira coisa que você precisa entender aqui. Fast music significa música rápida. Certo? Fast, adjetivo, rápido, veloz. Já deve ter visto naquele filme Fast and Furious, veloz e furiosos, né? Então, música rápida. With a good bit significa com uma boa batida. Ao pé da letra, né? A good, uma boa, bit, batida. Beleza. Turns. Por que turns com S de novo? Sendo que nem tem he e she ali. Por quê? Terceira pessoa no singular de novo? Basicamente. Fast music é como se fosse it numa conjugação comum no presente. Por essa razão, tudo que eu afirmo no presente com reche, it, eu sou obrigado a colocar um S no verbo. Então, fast music with a good bit turns me on. Mais uma vez, nós estamos usando o sentido de se animar. Anima. E a pessoa que está animando é me. Eu. E está literalmente no meio do phrasal verb. Turns me on. Eu não falo turns on me. Tá? Me anima. Não, eu falo turns me on. Então, me anima. Ou me empolga. Ou me excita. Gente, é isso. Basicamente, a ideia que o turn on passa é de ligar, animar, acender alguma coisa, né? Bom, então, basicamente, fast music with a good bit turns me on. É isso aí. Música rápida com uma boa batida. Me empolga. Me anima. Me excita. Vamos para o próximo exemplo. Black out. Você, com certeza, já deve ter visto esse black out em algum contexto que se refere ao apagar. Apagão. Apagar as luzes. Ficar escuro. Black out. Bom, é importante você entender que black out tem o contexto de apagar no sentido de desmaiar também. Então, você vai encontrar black out no sentido de apagar as luzes. Se teve um black out, de repente apagou tudo, apagou todas as luzes, desligou tudo. Um black out. E também o fato da pessoa desmaiar. Você vai perceber que o phrasal verb black out também significa desmaiar. Até mesmo apagar no sentido de dar um branco na sua mente, sabe? Nós vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só. I think I am going to black out. Sabe quando você fala assim, eu acho que eu vou desmaiar. Eu acho que eu vou desmaiar. I think I am going to black out. Então, eu acho, I think, prestem atenção no som do TH. I think, I think. Eu acho o quê? Que eu estou indo futuro, tá? Você não pode traduzir o going to aqui para eu estou indo desmaiar. Ninguém fala assim, né? Imagina você falando assim, eu acho que eu estou indo desmaiar. Não. É importante entender uma coisa. To be going to, se referindo a futuro no inglês, não leva o sentido do estar indo ao pé da letra, tá? Você tem que traduzir isso para eu acho que eu vou. E aí nós temos aqui o phrasal verb do momento que é o to black out. Eu acho que eu vou desmaiar. Então, se em algum momento da sua jornada em inglês você quiser dizer eu acho que eu vou desmaiar. No momento que você está passando mal, você perdeu um pedaço da visão, você quer falar assim, eu acho que eu vou desmaiar. I think I am going to black out. Tá aí um exemplo para você, gente. Próximo exemplo, então, com black out. Olha só que interessante. Suddenly the lights blacked out. Bom, é importante você entender que suddenly significa de repente. De repente, sabe? Quando algo acontece de maneira repentina. De repente, the lights significa basicamente as luzes. E não é simplesmente o fato de as luzes desligaram. Não é alguém que foi lá e desligou. Sofreu um apagão. Apagou, geral. Então, black it out. De repente as luzes se apagaram. Quer dizer o quê? Que as luzes se apagaram por conta própria. Não foi alguém que foi lá e... Phrase do verbo que nós falamos ali em cima. Turn it off. Tá? Não. Não é. Beleza, gente? Então, isso é o se apagaram. Black it out. Suddenly the lights black it out. De repente as luzes se apagaram. O próximo e último exemplo com black out é este aqui. I couldn't remember a single note of the music. I black it out completely. Bom, basicamente o que nós estamos dizendo aqui? I couldn't. Eu não consegui. Ou eu não conseguia. No sentido de eu não pude. No sentido de capacidade no passado. Algo que você não conseguiu fazer. I couldn't. Eu não conseguia. Ou eu não consegui. Lembrar. Tá? Remember. Não é relembrar. Tá? É um falso cognato. É lembrar. Simplesmente o verbo lembrar. A single note. Basicamente é uma única nota. Então, quando você quer falar assim no inglês. Uma única coisa. Você pode falar a single. E depois você fala uma única coisa que você quer falar. Então, no caso aqui, uma única nota. A single note. Uma única nota. Do quê? Of the music. Da música. Beleza. Vírgula. I blacked out. Significa o quê? Eu desmaiei completamente. Porque tem um completamente ali no final, né? Eu o quê? Apaguei. Mas não é o apaguei de... Vamos colocar aqui o completamente, né? Completely. Não é o sentido do eu apaguei de desmaiar. Aqui é o apaguei de... Deu branco. Sabe aquela famosa expressão no português? Deu branco. Apaguei. Esqueci tudo. Deu um apagão na minha mente. Você pode usar o blackout neste sentido também. Então, você percebe que a gente falou aqui de três sentidos do blackout, né? O desmaiar. O apagão das luzes, energia e também o fato de dar um apagão na sua mente. Se de repente dar um branco aí e sumir tudo. Tá? Então, eu quero que você... Enquanto você está estudando isso, que você escreva, tá? E pratique junto comigo para que não haja nenhum blackout aí na sua mente, beleza? Então, vamos lá, gente. O próximo exemplo de phrasal verb é o carry on. Para a sua felicidade, este é o último phrasal verb que nós vamos falar aqui esta noite, tá? O que significa carry on? Bom, você já deve ter visto essa famosa frase aqui, ó. Keep calm and carry on. Quem aí já viu essa frase? Se você já viu essa frase, comenta aí. Sim, eu já vi. Já vi essa frase, sim, várias vezes. O que quer dizer keep calm? Basicamente significa mantenha calma. Fique calmo. Mantenha... Continue calmo. Carry on significa, basicamente, seguir em frente. Continuar. Tá? É um continuar de continuar fazendo algo. Continuar acreditando em algo. Continuar em frente. Olhar para frente. Seguir adiante. Então, basicamente, nós podemos traduzir para continuar. Vou até colocar com letra maiúscula aqui. Continuar. Certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos com carry on. Primeiro exemplo. Carry on. You're doing fine. Carry on. You're doing fine. Quando eu falo aqui carry on, significa o quê? É uma frase no imperativo. Carry on. Continue. You're é uma abreviação de you are. You're, tá? Então, you're, você está. Basicamente. Doing. Ao pé da letra, significa fazendo. Só que, é claro, nós não podemos traduzir isso ao pé da letra, tá? Então, eu tenho que traduzir isso aqui como? Qual o sentido que eu utilizaria no português uma frase como essa? Você está indo. Fine. Bem. Então, se no inglês você quiser elogiar alguém assim, ó, continue. Você está indo bem. Você está aprendendo muito bem. Carry on. You're doing fine. You're doing well. Continue. Você está indo bem. Motive, tá, gente? As pessoas que estão estudando inglês com você, é sempre importante, ao invés de você só corrigir as pessoas, ou só dizer o que elas estão errando, é importantíssimo você dar suporte, tá? Nós vivemos numa época atualmente que é mais importante você dar suporte do que você ficar só corrigindo, debatendo pontos que não vão levar a lugar nenhum. Então, motive as pessoas. Tá aqui uma frase pra você motivar as pessoas. Carry on. Continue, você está indo bem. Eu falo pra vocês nessa noite, carry on. You're doing fine. You all. Vocês todos. You're doing fine. Ok? Próximo exemplo com carry on. He moved to London to carry on his work. Aqui eu usei o sentido do ele se mudou, tá? Não é ele moveu, tá bom, gente? É interessante que o move também significa, além de mover, significa se mudar. Se mudar pra algum lugar. London. Que sonho, né? Então, ele se mudou, he moved, pra Londres. É interessante, né? Que London é o nome original, título original. A gente traduz aqui no Brasil pra Londres. Se por acaso você for pra esse lugar futuramente, ou se você já estiver aí, onde você está me assistindo, não fale Londres lá fora, tá? Fale o nome original. London. London, tá? Tem muita gente que comete essa gafa de comentar Londres lá fora. A pessoa vai viajar pra fora e fala lá fora. Nova York, Inglaterra. São nomes brasileiros, tá, gente? Pra gente se referir a esses lugares, mas não quer dizer que seja um nome original, pelo amor de Deus. É engraçado, né? Porque essa cidade aqui, ó. Ninguém traduz ela, né? Pra Os Anjos. Não. A gente fala Los Angeles mesmo. E por que só algumas a gente traduz? Já parou pra se perguntar? Então, basicamente, essa frase. Ele se mudou pra Londres. He moved to London to carry on. Nós temos o verbo para continuar. Para continuar o que, gente? His, aqui significa dele. E work, verbo trabalhar. Seu trabalho. Então, trabalho dele, né? Para continuar o trabalho dele. Ou nós poderemos encurtar isso para seu trabalho. Então, levando em consideração que esse seu tá na terceira pessoa. Ele se mudou pra Londres pra continuar seu trabalho. Trabalho dele. Vamos, então, para o último exemplo, com o último phrasal verb aqui, dessa jornada de hoje. We will carry on this tradition for many years. Bom, primeiramente, primeira coisa pra você analisar aqui, ó. Nós falamos tanto de frase no presente, frase no passado. Agora tem uma frase no futuro. We will carry on. Nós vamos continuar, tá? Nós podemos traduzir pra nós. Vamos continuar. We will carry on. Ou você pode também traduzir pra nós. Continuaremos. Não tá errado, tá? Nós continuaremos. Nós vamos continuar. Tanto faz. O que importa é você entender que will tá aqui pra conjugar esse verbo pro futuro. Então, tecnicamente, gramaticalmente falando, continuaremos seria a melhor maneira de traduzir. Nós continuaremos this tradition com esta tradição for many years, por muitos anos. Então, basicamente, nós temos aqui essa frase. We will carry on this tradition for many years. Quando vocês estiverem praticando a pronúncia das frases, das palavras, experimentem, experimentem, tá? Pronunciá-las todas em um só fôlego, pra você treinar também a velocidade e as pronúncias conectadas. Por exemplo, we will carry on this tradition for many years. We will carry on this tradition for many years. Isso te ajuda, tá? A pronunciar mais rápido, a não ler só mentalmente e também aperfeiçoar o seu listening. À medida que você fala bastante, você vai acostumando e corrigindo alguns sons na hora da sua pronúncia. Isso vai exercitando também o seu ouvido, tá? Então, quer treinar listening? Ouve bastante, mas também fala bastante, tá? Então, basicamente, este foi o terceiro e último exemplo com os phrasal verbs. Bom, agora eu quero falar com você algo muito importante aqui. É importante você levar em consideração uma das coisas que eu falei aqui no começo dessa aula. Não é sobre você acumular. Não é sobre você pegar uma lista e hoje eu vou aprender 50 phrasal verbs. Não é sobre você fazer isso, tá? Não é sobre você se esforçar pra memorizar as palavras soltas. Não vai por esse caminho. Se você tá aqui me assistindo e, de repente, você tem uma lista de verbos aí no seu caderno, no seu livro. De repente, na escola de idiomas que você estuda, porque na minha vida eu lembro que todas as escolas que eu passei me davam uma lista de verbos regulares, irregulares, verbos na terceira forma, lista de phrasal verbs. E eu sempre, na minha cabeça, eu olhava pra esses verbos e pensava assim, eu nunca vou decorar essa porcaria. Literalmente, eu pensava assim, eu nunca vou decorar isso daqui. Por quê? Muita coisa, muita areia pro caminhão. Mas eu falo pra vocês, se vocês começarem a focar, ao invés de decorar, focar em se acostumar com cada phrasal verb que você aprender, melhor vai ser a sua memorização. Então, ao invés de falar decorar, troca o decorar da sua cabeça por se acostumar. E sabe qual que é o problema do cara que tá começando? É que ela vai começar hoje, ela tá no primeiro degrau, só que tem mais 600 na frente dela. E ela tá só olhando pro que tá lá na frente ainda. Ela começa já pensando assim, eu nunca vou sair. Que 600? Mais de 650 phrasal verbs? Como que eu vou decorar isso? Como que isso vai entrar na minha cabeça? Sabe o que que é isso? A pessoa planta na cabeça dela que ser fluente é saber tudo. Que ser fluente é conhecer tudo. Que ser fluente é literalmente conhecer todas as palavras que existem no inglês. E eu quero falar pra vocês, se você pensa que fluência é isso, fluência não é isso, meu amigo. Fluência, de acordo com o nosso amigo Aurélio ou nosso amigo Google, você vai ver que fluência é você ter qualidade e influir de uma maneira natural e espontânea. Isso é fluência. Você tá estudando inglês pra que um dia tudo isso que eu tô ensinando pra você aqui se torne natural e espontâneo. Você consiga utilizar um carry on, turn on, look after, come up with, de uma maneira natural e espontânea. Não se engane, a gente não estuda inglês pra saber tudo. Você estuda inglês pra se comunicar de uma maneira natural e espontânea. Pra conseguir compreender com naturalidade e espontaneidade. Então, se você tá estudando os phrasal verbs e você, de repente, em algum ponto dessa jornada, se desanimou quando você vê essa lista inteira, assim como eu, que um dia me deram uma lista dessa, e eu falei assim, eu nunca vou decorar esse negócio. Não foca em decorar, foca em se acostumar. Você pode muito bem aprender um phrasal verb por dia. Como é que eu faço, então, pra eles manterem na minha cabeça, pra eu não esquecer tudo que eu aprendo? Se você tá me assistindo e você tem facilidade em esquecer tudo aquilo que você aprende, é porque talvez você não esteja trabalhando as possibilidades. Se você, por acaso, é aquele tipo de pessoa que estuda inglês só pra saber o significado das coisas, sem aplicação, sem treinar a pronúncia, sem falar, pode ter certeza que vai ser muito difícil pra você. Então, é importantíssimo você levar isso como padrão nos seus estudos, tá? Tudo o que você for aprender, aprenda primeiro o significado, Aprenda a pronúncia, e terceiro, aplique. Tudo o que você for aprender no inglês, é necessário você aplicar. E aqui entra a hashtag que eu mais gosto, pra quem estuda comigo aí. Trabalhe as possibilidades. Você aprendeu um phrasal verb novo? Você aprendeu o go back? O que você vai fazer com o go back? Trabalhar o máximo possível de frases que você puder com o go back. Vai chegar uma hora que esse negócio vai tá tão chato, tão saturado na sua cabeça, que você não vai esquecer de maneira alguma. Então, meu conselho pra você que tá estudando phrasal verb, não fica tão preocupado em decorar a lista inteira, não. Para com esse negócio de lista, para com esse negócio de palavra solta. Foca em criar frases com cada um. Você não precisa ver a escada toda. Apenas suba o primeiro degrau. Pense sempre assim, hoje eu aprendi o go back. Beleza. Estuda hoje o go back. Faz pelo menos 50 frases com go back. Nossa, Murilo, mas 50? Que negócio chato. É praticidade. Não é só teoria. Você precisa aplicar, você precisa praticar. Se você não praticar, você vai esquecer. E eu tenho certeza que eu sou só mais um dentre vários e diversos professores que tem aqui no YouTube que falam a mesma coisa. Se você não pratica, você esquece. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Se você viu pessoas que estudaram muito e já esqueceram o que aprenderam, não vai fazer a mesma coisa. O sábio aprende com os erros dos outros, tá? Então, gente, foque no pouco por dia. Nada é tão difícil se for dividido em pequenas partes. E aí, a sua missão, aliás, não só a sua missão, mas eu quero fazer aqui uma pergunta. Você que me acompanhou até o final nessa aula, tem algum desses phrasal verbs aqui? São todos esses aqui que a gente falou, hein? Tem algum desses aqui que você já esqueceu o que significa? Dá uma olhada aí. Go back. Wake up. Você acabou de assistir essa aula inteira. E se tem algum aqui que você já esqueceu como é que utiliza, é uma lição pra você de que você assistir vídeos de phrasal verb não vai te ajudar. Você pode assistir milhões de vídeos que tem aqui no YouTube sobre phrasal verbs e, de repente, isso nunca te ajudar. Porque você precisa aplicar tudo aquilo que você conhece. Eu tenho certeza absoluta que se você treinar pelo menos 50 frases com cada um desses phrasal verbs, eu tenho certeza absoluta que esse negócio não vai ser da sua cabeça. É prática. Se acostume. Transforme isso num padrão dos seus estudos. Ok? Trabalhe as possibilidades. Mergulhe nesses 10, por exemplo. Mas mergulhe com paciência. Não mergulhe pensando nos outros 650, 640 que tem pela frente. Não. Pense somente no agora. Mergulhe no agora. Foque no agora. Para de ficar olhando pra frente. Para de ficar olhando o que você tem adiante. E pense no ponto em que você está. Mergulhe onde você está. Finca as suas raízes. Você vai ver que é a melhor forma de você aprender todos os phrasal verbs que você quiser. E uma dica pra você. Comece por aqueles que são mais comuns com a sua realidade. Comece com aqueles que são mais relevantes à realidade em que você vive. Não saia atirando pra todo lado, não. Quero pedir pra você. Deixe seu like aqui neste vídeo. E ó. Um grande detalhe. Importantíssimo. É que todo dia lá no meu Instagram. Todo dia. Tá? Eu comecei uma jornada que eu vou literalmente do zero até os 600. Todo dia eu estou ensinando um phrasal verb novo lá no meu Instagram. Alguns desses eu até já ensinei lá. E cada dia eu trago um phrasal verb novo com três frases. Assim como você viu aqui ao longo dessa aula. Se você ainda não me segue no Instagram. Segue lá. Teacher. Murilo. Além disso, lá no Instagram eu estou respondendo todo mundo. Estou tirando dúvidas. Estou ouvindo o áudio que as pessoas me mandam. Das frases que eles criam. Eu quero literalmente ser seu parceiro nessa jornada de estudos. Então, vai lá no Instagram. Teacher.murilo. Estude comigo. Pratique comigo. Além disso, eu estou sempre fazendo lives. Sempre postando vídeos. Participe também da minha comunidade de estudos no Telegram. Você me seguindo lá no Instagram. Me mandando uma mensagem. Eu te envio o link pra você participar da minha comunidade de estudos. No Telegram. Participe disso comigo. Esteja conectado comigo. O que eu puder fazer pra te ajudar nessa jornada. Eu estou à disposição. Eu quero te agradecer por toda a atenção que você me deu até aqui. Fique ligado nos próximos vídeos. Na próxima semana vai rolar aqui uma série de aulas. Especiais pra vocês. E eu quero que você esteja comigo conectado aqui. Não deixe de se inscrever. Ativar as notificações. Pra que quando sair vídeo novo. Você esteja conectado aqui comigo. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí